No Vale do Aço, dois homens foram presos e um terceiro suspeito é procurado pela polícia depois deles terem, então, furtado uma relojoaria, né? O crime foi registrado no centro de Coronel Fabriciano. Tô vendo ali uma garruxa, tem um relojão, olha lá. Ah, o relógio deve fazer parte das coisas que foram levadas, né? Quem vai contar sobre isso é a Gisele Ferreira, que tá chegando aqui. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Este fato aconteceu na região central de Coronel Fabriciano. A vítima, que é proprietária do estabelecimento, contou que ao chegar no local, encontrou o lugar completamente revirado e aí ela percebeu que o comércio havia sido arrombado. E imagens do circuito de monitoramento que foram fornecidas para a polícia mostraram que os criminosos, né? Os envolvidos entraram pelo teto do banheiro e dali levaram bastante coisa, viu, Nico? E nas buscas, dois deles, um adolescente de 16 anos e um jovem de 21 anos, foram localizados e confirmaram aos policiais que fizeram o arrombamento, participaram do furto das mercadorias do estabelecimento e que dividiu ali tudo que foi furtado em 33 pessoas. O terceiro envolvido, segundo alegaram, teria ficado com a maior quantidade das mercadorias. Na casa do rapaz de 21 anos, que foi identificado e preso pela polícia, foi encontrada uma garruxa, que é o que a gente vê aí nas imagens também, uma barra de maconha e alguns pertences, pouquíssimos, né? Que foram subtraídos ali do estabelecimento, porque, segundo os jovens, a maior quantidade de mercadorias teria ficado com essa terceira pessoa, que ainda é procurada pela polícia. Então, por isso que a gente vê nas imagens, né, que parte dos produtos furtados, pingentes, brincos, cordões e um relógio e também anéis de ouro foram localizados e apreendidos. Os dois suspeitos foram levados para a delegacia de polícia civil, Nico. É, vamos acompanhar aí, né, Gisele? A gente já tem falado de outros casos, assim, de furto, né, e até de roubo em relogioaria, né? O pessoal não tem paz, né? Não tem paz, né? Vamos acompanhar de perto aí. Quem tiver informação, inclusive, falei há pouco do 181 aqui com o Tomás, serve também para essa ocorrência de Coronel Fabriciano, que a Gisele está trazendo para a gente aqui, ó. Quem tiver informação, passar para o 181, né, para o Disque Denúncia, que é a central, e também através do 190. É só dizer, não quero revelar a minha identidade, o fulano que vocês estão procurando aí, correu para o lado de cá, desceu ali, subiu a escada e tal, ele manca, ele corre, ele pula, ele fala desse jeito, ele tem um sotaque, está com um boné verde, sei lá. Tudo que você tiver de informação. Põe o curió para cantar aí, Gabigol. Por isso que eu chamo o curió, porque o curió, ele vai cantando, 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 cantando. Tem curió que o dobrado dele dá 3, 4 minutos. Assim você pode falar tranquilo para a polícia. Não precisa ter pressa, não. Por isso que eu chamo o 181 e sempre falo do curió aí. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral.